Minha gente, para dar continuidade às obras do BRT, o abastecimento de água foi interrompido hoje, hein? Nos bairros da Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas, aqui em Salvador. Lara Linhares, claro, tem os detalhes, a gente confere juntos. Para dar continuidade a essas obras do BRT, a Prefeitura solicitou à Embasa que interrompesse uma tubulação de grande porte, acaba afetando tanto essa região aqui do Vale das Pedrinhas quanto da Chapada do Rio Vermelho. A previsão é que esse abastecimento de água seja interrompido às 6 horas da manhã e só deve ser retomado na madrugada de quinta-feira. Cerca de 28 mil moradores devem ser impactados nesses dois bairros, cerca de 21 mil moradores na Chapada do Rio Vermelho e 5 mil moradores nessa região aqui do Vale das Pedrinhas. A Prefeitura dá um prazo aí, mais ou menos, né, junto com a Embasa, de que na madrugada de quinta-feira esse serviço já volte a ser normalizado, mas tem um prazo aí de 48 horas. Não esqueça de dar um cheiro de um beijo. Sabendo da interrupção no abastecimento de água, que fez o quê? Se preparou em casa? Já se preparei, hoje, 4 e 40 da manhã, já enchi as asas tudo, enchi tudo, tá tudo cheinho. Sem água não dá pra ficar, né? Não, não dá, não dá, não dá. Conseguiu se preparar. Consegui, consegui sim. Obrigada, excelente dia, viu? Aí, uma moradora da região já tava sabendo, disse que acordou cedinho, conseguiu encher baldes em casa. É assim que essas pessoas se preparam, né? Num dia como hoje, realmente, sem água não dá pra ficar. Como eu falei, a previsão é de que esse serviço seja normalizado, mais ou menos, na madrugada de quinta-feira, mas a Embaso, junto com a Prefeitura, dá um prazo aí de 48 horas, justamente porque é necessário encher novamente esses reservatórios. Obrigado, Lara. Tá, então, como você falou, o prazo de 48 horas. Um beijo aí para os moradores aí da Chapada aí do Rio Vermelho, enfim, Vale das Pedrinhas também, na expectativa da volta da água, a partir da madrugada, 48 horas, e também se preparando pra isso.